Fala galera, começando mais um vídeo aqui, como vocês não podem ver, o Wallace não está aqui do meu lado, porque esse vídeo aqui só vai ser comigo, então eu vou responder, vai ter um vídeo de respondendo perguntas, como também vai ter um vídeo respondendo perguntas de Wallace, ele só, então já deixa o like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo Manda a primeira pergunta aí do Instagram O Vitor aqui no Instagram perguntou Quem motivou você a fazer o canal? Assim, na verdade quem fez o canal foi o Wallace, só que esse dia, assim, eu já pensava em ser o YouTube, eu via muito o Renato Garcia, porque ele sabe, eu assisto muito, assisto também, é, o Renato Fleurine, e o YouTube assim, aí eu vejo ele assim, né, gravando o vídeo, que ia ser assim também, galera Aí o Wallace criou o canal, criou, e agora a gente está crescendo cada vez mais, e vai continuar assim, se Deus quiser Bora pra próxima Próxima Em que ano foi lançado o primeiro vídeo do YouTube Que perguntou aí pra... Marcos Marcos, né, sabe aí pra Marcos, Instagram Assim, o YouTube foi lançado em 2002, se não me engano, em maio, o primeiro vídeo foi em 2005, então é considerado como foi em 2005, né O YouTube foi lançado em 2005, a quem não sabe Então, é só botar mais uma pergunta Mais uma aí, né Vitória aqui, perguntou Quem foi que descobriu o Brasil? Eu não sou muito bom de história, não, mas, se eu não me engano Foi vídeo, né, que descobriu Assim, foi vídeo que achou mundo Só que, como é, o povo fala Que foi Pedro Alves Cabral Então, eu achei isso daí Mas não fica em dúvida, mas com certeza foi Pedro Alves Cabral que descobriu o Brasil Certo? Pra você aí, Vitória Salve Mais uma aí, por favor A Diana Silva perguntou Qual é sua matéria preferida na escola? Minha irmã perguntou isso aí No Instagram Uhum Acho que ela já sabe que perguntar só pra aparecer no vídeo mesmo Minha matéria preferida, como sempre, né Matemática Pra alguns aí, é muito ruim Porque matemática é bem difícil Mas pra mim, eu sou ruim Pode ser Próximo E um salve aí pra minha irmã Que ela fez a pessoa Pergunte Se você quer ganhar um salve Só vai fazer pergunta aqui no YouTube Ou lá no Instagram Então, bora pra mais uma perguntar Mais uma Júlia perguntou Qual é a sua comida preferida que você come Todo dia no almoço E sua bebida Qualquer um suco Ah, eu vou comer todo dia no almoço? Todo dia no almoço Ah, o básico Né Mas eu tinha aí um salve para a Júlia Que tá assistindo esse vídeo aí, com certeza Só vai comentar aí Que eu acho que vai dar menos comentário aí, né Júlia Acho que é comida clássica, né Que todo mundo come no almoço Vem dizer feijão, arroz, macarrão E um bife com cacazes de boi Simples Só isso Agora você esqueceu de falar o suco Eu sei O suco eu acho que é clássico Dinha, maracujá Abacaxi Moranguinho Cajazinho Mas o meu preferido mesmo É um de maracujá Porque é muito delicioso Mas quando é de açúcar fruta Melhor ainda Mais uma? Manda mais uma aí pra gente O Alassie que perguntou Não é o que grava com a gente Já é escrito Perguntou Por que não Já postou a parte 2 da série da Chandelen? Calma, vou resumir agora Certo, né Ah, gente Iniciou a primeira série da Handic Que foi o Rico vs Spoils Deu muito certo Teve a parte 1 A parte 2 é a parte 3 e a parte 4 e a parte 5 se eu não me engano Terminou aí Tudo bem, hein Ficou legalzinho Todo mundo gostou Todo mundo quer mais Certo E aí nós iniciou Mais uma série Que a gente só postou a parte 2 e a gente só postou a parte 2 Que foi o Sub-Spaix da Chandelen nos me engano Vou falar aqui por que foi Certo Foi por que, gente A gente perdeu o roteiro E a gente formatou o celular sem querer Se eu não me engano Guau A gente perdeu o roteiro totalmente A gente tá tentando recuperar o roteiro Pra gente falar, certo? Mas não se preocupe Se a gente não recuperar Não fique chateado Porque a gente vai fazer outra série Ou então a gente vai tentar recuperar Pra postar a parte 2 Certo, né? A pergunta aqui foi Não sei se vocês estão gostando aí da série Mas aí Vai vir em breve Vai vir em breve Manda mais uma aí Manda Maria Eduarda perguntou Por que você é tão aviciado no Free Fire? Quê? No Free Fire Isso mesmo Porque ela sabe disso Eu sou viciado Porque ela tem você na lista Ah, sim Não sei se eu sou viciado Assim, eu jogo de vez em quando Nem aquela Deixa eu ler aqui Essa outra parte que ela colocou Porque você Todo dia tá online sem parar Deixa eu ver É que tá Temos aventar aí no Free Fire Acho que muita gente não vai entender Porque tem receita no jogo Se você não inventar aí Que vai dar muitas coisas no Free Fire Se você nunca jogou Você tem que baixar o Free Fire Porque o link vai estar na descrição Aí pra você jogar Um Free Fire Muito bom Então assim, eu não sou viciado Eu sou aquele cara que joga Joga pra pegar o seu mestre Só que eu nunca pego o mestre Porque eu sorri Um Dima 3, um Dima 2 Já peguei Um Dima 4 tá perto O mestre tá quase Desafiante Não chegou Próximo Manda mais uma, por favor Nicole Santos perguntou Por que Por Qual é o nome da sua escola? Salve aí para Nicole Santos Um beijão aí pra você Assim, né O nome do meu colégio é É Escola Municipal O conselheiro é Euclide Celso Simples Nome inglês Ó, pra que eu acho Que vocês não percebeu Que todo nome de colégio Tem nome de gente lá Sabia não? Daquilo Barreiro É onde eu moro Que é Pernambuco Veja bem É João 23 Tem João É Maronais Naquela hora lá O buguei, né Agora eu vou falar Era Maria José Vicente Tem Maria Tem José Vicente Tem Cristiano Tem Cristiano Tem José Canuti Tem José Então Que merda Vamos lá pra próxima aí Manda mais uma aí Amanda perguntou Onde o Wallace estuda Estuda com você ou não? Isso é fácil Estuda no mesmo colégio Na mesma sala Oitavo ano Oitavo ano Na mesma sala No mesmo colégio E aqui de Celso Próxima Vamos para a última pergunta Última pergunta agora Yasmin perguntou O que você quer ser no futuro? A sua profissão Sim, eu estou em busca de ser um youtuber Como você está vendo Sim, mas também eu quero ser um jogador de futebol Assim, não vai ser fácil Porque eu sou bom de bola Só que alguém O time do Flamengo tem que me contratar Para me jogar lá Tem que me contratar para me jogar Já teve, né Tem que me chamar até agora Por enquanto estou só treinando Até alguém me chamar Para me jogar Aí já estou ensinando Minha fase de jogador de futebol Mas eu não vou deixar ele gravar vídeo para cá não Pode deixar Então galera Se for o vídeo aí Não se esqueça de deixar o seu like aí Se você gostou do vídeo Já se inscreve aí Já comenta aí No próximo vídeo E já comenta as suas perguntas Que você quer Que a gente vai fazer no próximo vídeo Então até o próximo vídeo galera Fui Tchau